Vamos falar um pouquinho sobre a questão de idade que pega muito, eu sinto muito isso há alguns anos, eu já entrei na profissão com 33 anos, já comecei tarde e eu sempre escutei de algumas colegas também nessa faixa de idade sobre, mas quando é que você vai parar, porque como é que você começou com a questão da idade. E assim, eu tinha uma ideia que eu ficaria uns 5 anos, já deram, já passaram 5 anos e eu ainda penso em ficar mais um pouco. E aí eu vejo que cada vez mais essa questão da idade, e eu não falo só em relação à profissão de acompanhante, mas na vida, a questão da idade pra mim é uma coisa que eu tive que trabalhar na minha cabeça. Então, porque eu tinha esse pensamento que em algumas coisas, dependendo da minha idade, não me cabe mais. E depois a gente começa, eu mudei muito esse pensamento de que não, se eu me achar que eu me caibo ali, que eu caibo ali, eu vou sim continuar. Como que é pra você isso? Tem muito esse questionamento da questão de ser uma acompanhante já com... Hoje você tem uns 45, não sei se você costuma falar a idade. Não, eu completei 50 em julho. Ah, 50? Tá. Porque pra mim é um grande marco na vida. Nossa senhora, não, 50 anos, tá poderosíssima com 50 anos, então. Então, como que é pra você essa questão de explicar pras pessoas que a idade não tem nada a ver? Ou pra você já teve, de repente? Eu voltei à atividade, eu já tinha 36 anos, né? Eu não aparentava, de fato, 36 anos. Tinha feito uma série de cirurgias plásticas, enfim, tava assim. Tipo, eu tinha algo entre os 20 e os 36. E é interessante, né? Porque a idade é cada vez mais uma observação, uma coisa do que você tá olhando, né? A nossa expectativa de vida, né? Do brasileiro mudou muito, enfim. Então, você não pode dizer que uma mulher de 50 anos já não pode fazer certas coisas, né? Sempre me vinha esse questionamento, né? Antes de eu decidir realmente, né? Depois dos 50, bom, vou me assumir como alguém que voltou a ser acompanhante, né? Porque eu tava atendendo apenas pessoas conhecidas. Numa contradição ao modo que eu preferia agir no começo, né? De, bom, é uma vez só e deu, vamos pra próxima. Então, eu tava saindo muito mais com pessoas que eu já conhecia, sem anúncio e tal. E aí eu decidi. Eu tava com uns 50 anos e duas semanas. Eu decidi voltar a atender, decidi ficar louro, decidi fazer fotos e tal. Às vezes bate aquela coisa de, nossa, que ridículo isso pra minha idade, né? Mas não é só como acompanhante. É fazer todas aquelas histórias, aquelas bobices e tal. Mas, ao mesmo tempo, você vai perceber, quando pensa também em criação de conteúdo, que muitas das criadoras de conteúdo mais bem remuneradas, né? Em especial nos Estados Unidos, no OnlyFans, tem mais de 50 e algumas mais de 60. Então, o corpo existe, o corpo pulsa, o corpo, né? O desejo está presente. E não há porquê se colocar, né? Se é o teu desejo, como um acompanhante depois de 50 anos. Quando essa frase sua que eu achei lá no Trend, eu achei maravilhosa porque eu acho que reflete muito isso, assim. O seu momento de... Eu sou acompanhante com 50 anos e, nossa, isso é tão empoderador porque você não é uma sociedade que define a sua idade, define o que você pode ou não fazer com 50 anos. É você isso. Então, quando você fala ali que, ah, eu estou me sentindo poderosa, eu acho que isso realmente é muito libertador do... E daí, questão de idade, que é uma das coisas que a gente mais escuta. Ah, mas você vai se aposentar com quantos anos? O que é que eu vi uma amiga, a Bruna Santiago, que é incrível, ela é só criadora de conteúdo, doutora e não me lembro o quê, e professora universitária, e também ela cria conteúdo. E ela foi cobrada com isso. O que vai ser de você quando... Eu não lembro a frase que a pessoa botou, mas quando a beleza parar de te acompanhar e tu for mais velha. Como se isso fosse, de fato, uma possibilidade. hoje em dia, né? Tipo assim, como se os corpos não pudessem ser diversos, como se beleza fosse uma questão de padrão. E principalmente nesse meio, quer dizer, a ideia que também é propagada por... Isso que querem colocar na sua cabeça, né? Que, ai, tem que ser jovens, né? A pornografia cria o desejo por mulheres mais jovens e não sei o quê e tal. Bom, a pornografia está cheia de mulheres mais velhas. Muito. A criação de conteúdo é que me faz perceber muito esse espaço. Que, às vezes, não é disponível em outras atividades, né? A gente... Você sabe, eu tenho uma comunidade de Facebook muito grande hoje que atuou muito durante a pandemia, que é a Boleto Mais Um. onde a gente lida muito diretamente com mulheres de 49, 50, 48, 57 anos que não estão conseguindo se recolocar no mercado de trabalho. Tendo uma formação superior, tendo experiência, enfim, quer dizer... Às vezes, esse espaço onde eu estou atuando me acolhe muito melhor do que o espaço convencional. É, eu já ouvi isso algumas vezes dentro, por exemplo, inclusive dentro das mulheres trans, né? Que vão para alguns lugares justamente para ter esse pensamento. Aqui me acolhe melhor. Interessante isso. Foi bom para você? Para mim foi ótimo. Então, para ficar melhor ainda, clica aqui no link abaixo e saiba mais sobre o Fatal Premium.